É o bicho É o bicho Borràs, 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 borràs estando no pau Na piroca eu dou aulas, fodo fora do normal Ela vinha sentando o rá, foi parar em outro planeta Ela quica e não para, ela acerta na vara e relaxa Ela quica e não para, ela acerta na vara e relaxa Borràs, 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 borràs estando no pau Na piroca eu dou aulas, fodo fora do normal Na piroca eu dou aulas, fodo fora do normal Ela vinha sentando o rá, foi parar em outro planeta Ela quica e não para, ela acerta na vara e relaxa Ela quica e não para, ela acerta na vara e relaxa É o bicho É o bicho Pra mim você é o mais pica danado É o bicho Obrigada.